Eu não sei mas ouvi dizer O que o Betinho da avalada anda-me a fazer Eu não sei mas ouvi falar Que o Betinho da avalada anda-me a encornar O Betinho da avalada anda-me a dar falta aos teios do que dou para fumar Há sempre amigos do amigo para impressionar Falta ao colégio para comer o caminho Em lembrada Maria já deixei o carinho Não me daias, não me faças sobrar Eu sei que falta algo que tu não me estás a contar Não me queres pelo que andas a fazer Eu não sei, não sei mas ouvi dizer Eu não sei mas ouvi dizer O que o Betinho da avalada anda-me a fazer Eu não sei mas ouvi falar Que o Betinho da avalada anda-me a dar falta aos teios do que andas a fazer Não me daias, não me faças sobrar Eu sei que falta algo que tu não me estás a contar Não me queres pelo que andas a fazer Eu não sei, não sei mas ouvi dizer Não me daias, não me faças sobrar Eu sei que falta algo que tu não me estás a contar Não me queres pelo que andas a fazer Eu não sei, não sei mas ouvi dizer Eu não sei mas ouvi dizer Eu f rhythmsi acontecer Eu sei que a fan-se que eu sei que eu posso fazer